Super fácil, tranquilo A gente tem uma trava de roda Pode voltar? De novo, a Leve Oi, a gente tá aqui com a Leve Vou dar uma instrução básica de uso Tem uma trava de roda Tira aqui Tica aqui que a gente trava Ela desceu o pé Você ligou ela na palmaço A chave E ela já tá pronta pra uso Acelerou Aqui no caso você não tá nem precisando pedalar, né? Nada, aqui não tem necessidade nenhum de pedalar Totalmente silenciosa Se quiser acalar Muito legal Acelerou Saiu da bike Super fácil Botou o pé e o traseiro Travou Destravou Acionou o alarme Tirou a chavinha Tudo ok Prontinho Uma chave de roda Que você tranca Já vem junto com a bike Junto com ela Você tranca ela aqui E trava o pneu A trava de bateria já existe Tá toda seguração bicicleta Que joia O alarme Trava de roda e tudo mais Tchau 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 Tchau